No município de Cajueiro da Praia, relatos chocantes de violência e criminalidade. A população se sente acuada pela presença de bandidos, de acordo com denúncias. Nesta quarta-feira, houve relatos de tiros em via pública. No município, se localiza o povoado de Barra Grande, um dos principais destinos turísticos do estado do Piauí. Elementos fortemente armados estariam em um carro branco, espalhando medo, invadindo escolas, de acordo com os depoimentos. A polícia reage e parte para o confronto. Através de áudios, os moradores afirmam que houve troca de tiros perto da escola Arlindo Sampaio e do Centro de Assistência Social. Gente, pelo amor de Deus, cadê a polícia de Barra Grande, minha gente? Aqui está tendo tiroteio demais aqui no Salgado, na rua da pousada Chagas Linhares. Minha gente, aqui tem criança. O tiroteio está demais. Ajudem, por favor. Irmãs, a par do Senhor. Irmãs, estou colocando aqui nesse grupo. Que, por favor, tenham cuidado ao sair de casa. Porque anda... A gente está aqui na escola, viu? Tudo trancado. Já pedimos reforço policial aqui para a escola. Porque anda cinco caras armados, capuçados, dentro de um gol branco. Todo o gol está machucado e andam com revólver, andam tudo armado. Já invadiram a construção que o marido da diretora está trabalhando, viu? E está sério, gente. Quem puder, muito cuidado. Gente, olha isso, galera. Olha, escuta isso aqui. Escuta, pelo amor de Deus. Escuta. Meu Deus do céu, eu estou com muito medo. Ai! Jadson, meu filho. Eu ia ser uma vítima agora. Eu ia passando a hora do tiroteio que eu estava atirando, Jadson. Eu estou aqui aflita, meu filho. Eles deram uma volta no carro ali, bem pertinho de mim. Só não derrubaram o posto, porque o posto é grande. O Francisco não está em casa. Eu não posso resistir. Eu estou sozinha aqui. Estou tudo bem tremendo. Tem que ter pegado uma bala em mim. Francisca, bom dia. Francisca, eu estou te avisando que a Rocam desceu para ir que vai ter tiroteio. Tu não abre o teu comércio enquanto eles não andaram, que eles andam avisando. Se pode abrir ou não pode? Porque daqui até às três ou quatro horas vai ter tiroteio. Que a polícia está pedindo aqui. Todo mundo que fecha os comércios, já vieram aqui fechar o do Leonildo. Que um carro branco que está atacando a cidade, assaltaram ainda agora, fizeram alguns assaltos. No colégio mandaram todo mundo sair para fora, inclusive eu. Não tinha nada a ver, mandaram todo mundo cair fora, que eles estão procurando um cara para matar. E como não era nós que eles procuravam, mandaram todo mundo sair. E na Barra Grande eles desceram para a Barra Grande. Agora a Rocam desceu também. A Rocam é três viaturas da polícia e vai ter tiroteio. Pediram que os comércios era bom ficar fechados e não atendessem ninguém. Então eu só estou lhe pedindo, se caso você não foi avisada, eu já estou lhe adiantando esse aviso. Porque eles disseram que vão matar bandido hoje. Eles vieram para matar ou para morrer. Desceu já que é dos gatos pretos. Da viatura preta. A gente só está descendo outra agora também. Então é só para isso, tá? Pessoal, aqui é todo efetivo de reforço aqui na cidade de Cajueiro da Praia Barra Grande. Nós estamos fazendo aqui uma operação em toda a região de combate à criminalidade. Para que a gente traga a tranquilidade pública aqui, como eu já falei. E haberemos de continuar aqui até nós acharmos necessário. Tá bom.